Drip de Nalambuquim E ela rebola pra mim Rebola pra mim, rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Previsou sem uma semana Já vai no estúdio, é tão bom Drip de Nalambuquim Então vamos lá, quem começa? O vídeo faz de festa Mike começa, primeira semifinal da noite Vamos celebrar essa buster ainda demais, mano Vai, levanta a mão Sorta a noite, Jeyson Vai, levanta a mão Vai, levanta a mão Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey, hey Show, grita Manda esse cara Manda esse cara no trap É trap, é trap É trap? Assim Mata esse cara no trap Ok Mata esse cara no trap 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 Hey, 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 hey Encosta, caralho, pode dar um abraço aqui Que eu faça rima que agora é verdadeira Vai dar um abraço nos ilusão, mano Tem que contratar uma escola inteira Mano, vou rir, manejo seu percurso, pulso Mano, você quer abraçar os outros hoje Você vai conhecer o abraço de urso Aquele que te mata, te maltrata Ei, por ti no mic nunca te contrata Ah, você sabe que quando eu pego o microfone Eu sou sujeito homem a realidade retrata Ei, hey O Kant é pai de todo mundo esse arrombado Então adota os ilusões Só que você vai ter que comprar 5 supermercados Ei Na moral, essa é a tática Porque ele parece uma bola de basquete Então pra ganhar o mic faz a cesta básica Ei Você viu o trocadilho avançado Tudo isso pra você matar esse gordo arrombado O louco Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata na casa verso 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 Então vem no vibe, vir na vibe filho Mãe Faz a boca Olha um pé Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap OK Faz a boca Olha o pé, manda esse cara no trap, manda esse cara no trap Mas que você veio até falando, nossa, eu vou te dar um abraço, você tá fudido No caso você veio até citando que é o abraço de urso, mas você é magro É o abraço desmilingüido Então você fica preto, né meu trota, fala de bola, de basquete Você que tá de laranja aqui nessa traquinha, te enterro e no final nem sua família te lembrar de você Se esquece, trota, olha os ilusões que vem chegando na parada Oh, você tá com mouse no peito, só que você não usa ela, por isso você não tem pose de quebrada Oscar, mano, pode dar tiro e esse que eu proceder O supermercado tá voando, na verdade eu sou gordo, tô voando bem mais alto que você Filho, eu fico tranquilo, nossa, olha como que eu tô te dizendo O super não é o mercado, o mercado é super, você não é super hip hop, tô nem vendo Filho, então se controle, porque na verdade você tá ligado que esse é o artefato Eu sou o gordo, você é só o alambrado, então eu sou o hipermercado Rapaziada, primeiro round pesado, pesado, pesado E eu quero muito mais o respeito pra quem curtiu as rimas de Mike Zuluzão De novo Mike Zuluzão Pouquinho, véi, pouquinho Levanta a mão pro Mike Bob, ajuda aqui Vamos lá, essa é a mão pra quem? Pro Mike Parou, desceu Zuluzão Ô caralho É isso? Então bora continuar então, rapaziada, o Mike acha que deu Zuluzão Então Zuluzão a zero Terminou Ai que foda Terminou Começa Começa Terminou Começa Pro Mike Ok E me ligando pro Mike Zuluzão Zuluzão que vem na vibe, você tá ligado tudo aqui agora Na verdade eu já pepechando no trick Na verdade você tá achando que é o Mike Mas eu tô preferindo até o Funker King Dois por quinze filho, fica tranquilo So, você tá ligado que eu venho fazer flowzada Na verdade Greasy manda um beat da aldeia Porque esse daqui só manja de fazer as improvisadas Enquanto eu manjo também eu te quebro aqui né moleque Trap Enquanto você tá achando que você fecha na verdade você é só um muleque Então você tá ligado O Skr nessa cena Zuluzão que vem fechando de manobra Uh, então na verdade traz até o Tavis Scott Porque o Zuluzão vem fazer suas obras Olha o Skr mano Olha como fica Flare Na verdade nós tá Finny, Stid Mano, Júli É Uh, então na verdade tá ligado que Zuluzão já veio pronto com Golbat Fazendo até a plateia da risada E hoje você vai me chamar até de Zuluzão da Recide Ei rapaziada O Bob, o Zuluzão falou um bolão velho Mike Bolão aqui eles falam de... Bolão Cê é louco velho Ei, ei Ei, ei 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 Essa é a história do anão que deixava Vá A não deixar O que? A não deixar Aqui ó Essa é a história do anão que te chamava A não deixava A não deixar Esse cara é foda Você é o Zuluzão da Recide Tá ligado mano que eu sou verdadeiro É o Zuluzão da Recide Dereck por que você engoliu o seu grupo inteiro Ei Cresta ele e eu vou improvisar Já Santiago tenha calma que eu vou abrir essa barriga e depois eu vou te salvar Ei Mano você tá ligado que eu vou ir mano agora no beat Leva esse gordo no mec Deve contratar o BK e o Habibs Ei Namorau Você nunca é um lobo Mano você é do Habibs Agora vai em dobro Ei Afasta Colosso Afasta que esse mano agora tem um fetiche Ele falou que é um super herói Zuluzão Super bola de boliche Falei pra você afastar E aí rapazinho O que? Defensão Defensão Eu tô ouvindo direito na memória Defensão E aí diabo fala comigo Fala comigo Bem no Deu Mandaram pra fuder cara Eita porra Olha aí Quem começa essa desgraceira Mano não é por nada não É agora que o mundo acaba velho, agora que o mundo acaba velho Quem puder pular aí ó Rapaziada, bate cabeça na plateia BATE CABEÇA BATE CABEÇA BATE CABEÇA LADRÃO 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 BATE CABEÇA BATE CABEÇA LADRÃO Cê tá ligado que ja fecho nesse revide E no caso você até citou que os ilusão parecia até uma bola de boliche Só que na verdade você tá ligado pindem pro nariz Então cê tá ligado que eu fecho sem hype Você conhecia essa bola de boliche Toma cuidado que hoje é só Bhagulaga State Ele falou que a bola de boliche, mano, pega o LX e agora desapega Mas não sei na bola de canhão, canhão, irmão, é só as mina que cê pega Vou limando agora esse que é o conteúdo Zulu já falou que ele era da Ricard Tá comendo tudo, tá comendo tudo E aí, Mike, você até falou que as mina que eu pego Na situação, é tudo canhão nessa prosa Porque eu gosto de uma gordinha Hoje o Zulu já veio cobrar aquele procedente da Venenosa E aí, Nessa Cusão? Apoiou o Zulu já usou É a Venenosa? É a Venenosa? Só que agora eu sou um venenoso Ela te traiu, ela gosta dos magrim Porque os magrim faz mais gostoso Essa quebra visação Eu peguei a Venenosa Catucatão foi só catucatão Agora você não se sustenta Você é muito magro Ela não te acha gostoso Porque a bunda dela você não aguenta Você tá ligado que eu fecho nessa escravização Ela veio muito diferente daquele povo GG E aí foi catucatão O Zuluzão que assiste é o meu vídeo Viu eu dando uma gritoca na Venenosa E quase que cometeu um suicídio Ei! É a Venenosa? Agora eu sou MC É a Venenosa que trouxe o veneno Ela largou você pra conhecer a minha sucuri O Zuluzão O Zuluzão O Zuluzão O Zuluzão O Zuluzão E aí? Aow? O Zuluzão? Eu vou matando agora porque eu tenho mais um verso agora, sabe que eu sou MC? Pega os ilusões, venenosa, encosta caralho, bandidão, veja aqui! Rapaziada, bate palma, bate palma geral! Que batalha, que batalha, que batalha, que batalha, Bob! Eu falo pra vocês, sem sombra de dúvidas, essa foi a melhor batalha da noite até então, né? Porra! Batalha da noite! Vamos lá família, um só passa pra final! Lembrando que temos mais uma semifinal pra ser realizada aqui! É com vocês que pra dar barulho para Zuluzão! Boa! 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 Mike primeiro finalista, certo? Vamos pro Zuluzão! Vamos pro Zuluzão! Vamos pro Zuluzão! Música E ela rebola pra mim